A Marina Nishitani, ela é brasileira, mora aqui na Arábia Saudita, trabalha com eventos, trabalha com futebol, trabalha com todo tipo de turismo também, obrigada por nos recepcionar com tanto carinho, Marina. Amando, estou adorando, estou até um pouco sem voz, porque além, como você disse, eu sou tricolor, então eu ainda estou me recuperando daquela noite maravilhosa. Mas gente, agora eu vou levar vocês para conhecer o Aldorfe, que é o hotel irmão, digamos, do Hilton, onde o Fluminense está hospedado, e esse hotel costumava ser o palácio do irmão do rei, e aí quando ele faleceu, virou um hotel. Então ele é feito de 10 toneladas de ouro, e inclusive uma das curiosidades é que a irmã do atual príncipe herdeiro, que é o MBS, que a gente chama, é quem está na mídia e tudo, a irmã dele se casou aqui também, e ela ia ficar por três semanas, e ela amou tanto que ela fechou o hotel e ficou por seis meses hospedada aqui. Será que a gente consegue ficar umas seis horinhas? Vamos tentar, pelo menos entrar. A gente não é princesa, mas vai dar certo. Rafa, vou te pedir para mostrar aqui, ó, esse lustre. Agora eu fico pensando, Marina, imagina limpar isso aí. Gente, esse lustre ele é limpo uma vez por ano, e dura dois meses o projeto de limpeza. Então eles montam toda uma estrutura e limpa cristal por cristal. Você pode imaginar, esse lustre só existe ele no mundo inteiro, ele é o único. Então ele é, assim, uma das joias que estão aqui nesse hotel, junto com os outros dez toneladas de ouro. Ô Rafa, vem aqui, ó. Eu tô achando, não tenho certeza não, mas eu tô achando que isso aqui é em homenagem ao Fluminense. Tô chocada. E caiu aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. No caso aqui... É, tudo que reluz é ouro. A gente perguntou, eles acabaram de confirmar. Depois, se eu puder mostrar até o teto aqui, ele é todo dourado. E tudo que é dourado aqui, eles disseram que é ouro. As questões, será que é mito? Será que é verdade? Não pode beber aqui? Não. Tolerância zero. A gente teve até uma pessoa recente que veio, ai, sem querer eu trouxe uma champanhe na mala. Ela quase foi presa. Isso é muito sério. Não tem. E... Pessoalmente, eu acho que eles vão abrir, porque é um movimento que eles estão fazendo. Difícil pra o mundo inteiro vir em umas férias, investir em um lugar e não ter um drink, né? Como nos outros países aqui. Você, independente, moderna, como é que é pra você? Como é que foi pra você chegar? Porque é um choque de cultura. Muito forte, muito forte. Como é que é conviver com isso todos os dias? Eu sempre falo, assim, que não é tão ruim quanto as pessoas imaginam, né? A gente viver aqui, existe... Desde que você esteja disposto a respeitar a cultura deles, eu acho que a experiência é muito boa. Eu nunca tive nenhuma experiência ruim, complicada, nesse sentido, como mulher. Pelo contrário, assim, eles, né... Você tem algumas regras, então, por exemplo, a abaia, né? Que muita gente chama de burca. Burca é só aquilo que tampa o rosto. Isso aqui, né? Esse vestido, digamos, ele chama abaia. Essa abaia não é obrigatória usar. Só que eu me sinto melhor porque você tá se identificando com a cultura. Então, quando vem uma mulher, você vai a uma reunião, as pessoas te veem com ela, elas sentem que você tá tentando se conectar e respeitando a cultura deles. Então, eu gosto muito de usar. Não tenho obrigação nenhuma sendo estrangeira. É uma coisa cultural deles. Eles nasceram assim. As próprias mulheres, eu tenho amigas aqui que eu pergunto se não se sente incomodada a questão do cabelo. Elas, não, eu tô guardando a minha beleza, o meu melhor pro meu marido. Pra gente, pode... a gente tem um julgamento, mas pra elas, isso é natural. Então, sem entrar no mérito de certo e errado, eu acho que é respeitar a cultura. E foi uma coisa que eu sempre fiz. Eu abracei, assim, né? Eu tô aqui, quem tá pagando meu salário. Então, eu procuro viver em paz com isso. E eu nunca tive nenhum problema. É, a gente vê nas ruas, né? Os homens, por exemplo. Eles usam o que a gente chama no Brasil uma túnica. E nem todos usam aquele ornamento da cabeça. Chimac? É. Conta pra gente como é. Alguns estão de branco, outros de roupa mais escura. É uma tradição, faz parte de algum... É status usar A, B ou C? Como é que é? Não, é muito em relação à temperatura. Então, por exemplo, no inverno, eles usam as mais escuras. Normalmente, a gente vê branco, porque aqui tá sempre calor, né? Então, o mais tradicional mesmo é o branco, mas tem muito a ver com isso. E o que a gente, eu entendi recentemente também é que essa roupa, né? Que é o deles, eles chamam de tobe, né? A túnica. Esse tobe é a melhor roupa que eles têm. Então, é como se eles estivessem indo pra um lugar bem vestidos, né? De um terno e gravata. Então, quando você vê eles naquela roupa, a gente, né? Sem saber, eu sempre achava, meu Deus, mas, né? A gente não entende aquilo. Mas é isso, é mostrar respeito. Então, se você vai... Recentemente, eu trabalhei no Ministério do Turismo, né? Muito tradicional, governo. Todo dia, todo mundo no tobe e no schmack. Então, é uma forma respeitosa de você ir trabalhar. É a mesma coisa no escritório pra gente de um... Advogado, as pessoas que estão sempre de terno e gravata. Então, é muito essa perspectiva. Eles usam em respeito, né? É um traje formal deles. Vem que tem. Vem que tem. É moleque de xerém. É moleque de xerém. Mariana, então a gente fica por aqui. Depois desse passeio, pelas tradições, pelos hábitos, pelos locais árabes. Aqui, a gente te agradece imensamente. Tanto carinho, tanto amor com a nossa delegação, com a FluTV e com a Fluzão. Obrigada, gente. Foi um prazer. Como eu falei, saúde é minha segunda casa. Tô muito feliz de ter vocês, de ter o Fluminense aqui, de poder participar e ajudar. Então, como eles falam aqui, bem-vindo, né? Hayak pro time, pra delegação. E obrigada demais pra FluTV. Você é maravilhosa pelo convite. Amei. E aí, a gente fala, sucran. Aflan. Valeu. E aí, a gente fala, sucran. E aí, a gente fala, sucran. E aí, a gente fala, sucran.